Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. O que é isso? 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 O Xuxa, nosso canavalesco enquir fresh, Os bocos... Já sinto uma Bianca que red cornercaram nisso? O que é isso? O que é isso? O samba tantas dificuldades-lhe dar Hoje há uma idade... Nós tivemos esse especialismo dentro do FC, nossa igreja, parques do Rio, tanto no Rio e também É importante, e fone früher, é da cultura, o artista da televisão é da cultura, mas o Carnaval de São Paulo infelizmente não é da cultura. Estamos tentando correr atrás, trabalhando muito, mas é muito difícil. Onde você tem que falar com a São Paulo Turismo, sobre verba de Carnaval, hoje nossa verba de Carnaval é 80 mil reais, 7 mil da UESP. Então, nós temos hoje, nosso colegiado é de 750 pessoas, tem o trabalho de barracão, de carnavalesco, de mestre-salas, de diretor de bateria, de mestre, todo mundo sendo remunerado. E a verba do Carnaval, infelizmente, hoje nós não temos portaria, né? Porque se você colocar 5 reais, a comunidade não tem dinheiro, quer aquele sacrifício, mas o sambista é aquilo, né? Aquela cultura de 100 anos atrás, né? Fazer samba é cultura de maluqueiro. É, nós somos chamados de marginais. Entendeu? Então, quero, não é chorar de barriga cheia, é chorar de barriga vazia mesmo. De vazia mesmo. É. Tentamos fazer um Carnaval de qualidade, hoje nós temos 12 escolas no grupo, só sobe uma, e temos que fazer um Carnaval de qualidade. Não tem tempo de errar. Esse ano nós começamos nossos trabalhos mais cedo. É o primeiro mandato? Não, é o quarto mandato. Quarto mandato. Estou desde a escola, desde os meus 13 anos, estou com 51 anos de idade. Tirei um câncer, 10 quilos de tumor. Olha, vamos dar as mãos? Eu também passei por isso, e eu sei que agora o valor da vida é três vezes maior, e a gente vive um dia de cada vez com alegria e saúde. É verdade. Mas isso é bom, porque eu falo assim, galera, mudando assim o papo rápido, eu falo que todo mundo deveria ter um câncer na vida. Sabe? Pelo menos por um dia, para poder dar valor em tudo, e também tem tanta coisinha tão pequenininha, que o povo faz isso, e que a gente, graças a Deus, a gente evolui muito com o câncer. Na verdade, a gente tem que amar o que a gente faz, né? Quando você está dentro do que você ama, pode vir qualquer doença e acreditar em Deus, você vai embora. Com certeza. Então, quero agradecer mesmo, de coração. Hoje eu tinha uma reunião na UESP lá, que também era de grande valor, mas foi adiada para o dia 31. Até eu falei para o meu carnavalesco, falei para toda a diretoria, que eu não estaria presente, mas foi adiada para o dia 31, para a gente falar sobre verba de carnaval, tentar organizar, tentar levar o nosso carnaval, nossa cultura, porque o carnaval é cultura. Hoje o carnaval, a parte de carnaval, são milhões de funcionários que trabalham em pro do carnaval. Vivemos o carnaval, quando termina um, nós começamos outro carnaval. Eu fui para o Rio, tive essa oportunidade, e desde criança eu falava que o Carauaca era vagabundo, mas não é não, o Carauaca trabalha, porque lá é verdadeiro o carnaval, os caras vivam do carnaval, eles têm que tratar o povo, o turista, o imigrante, quem está indo para lá bem. Eu tive essa oportunidade, eu sempre gosto de lembrar, até para a minha comunidade, que eu quero ser vencedor desse carnaval que sobe uma, para nós ter esse privilégio de dar um desfile das campeãs, porque quem guarda todo ano nunca mais vai desfilar no carnaval de São Paulo. Esse tanto preconceito de raças, de cores, de etnia, de torcida organizada. É complicado mesmo. Você não pode vestir um verde, você não pode estar... Estava comentando com o Xuxa no dia do nosso boteco, que tem escola que também tem o preconceito do branco dentro do samba, e que acha que o branco não entende de samba, que tem que ser negro para entender. Tem muitos que ainda não pensam desse jeito. Mas a maioria que está na liga, que estão regindo as grandes escolas do carnaval, são cidadãos claros. Eu não gosto de falar de branco porque eu me torno racista quando me refiro a mais é o branco. Eu não sou o meu irmão lá que está lá, soube administrar a escola de samba. Nós fomos quatro vezes da especial. Estamos mais de 20 anos que não voltamos, mas estamos fazendo um trabalho forte. É difícil? É difícil. Hoje é igual futebol. Ah, só tinha Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Hoje não. Hoje todo o time, toda a escola de samba nasce pequena, mas sonha ser grande. E escola de samba, já fala escola, né? Escola de samba. Tem escola dentro da flor da Vila da Lila? Sim, nós temos um projeto lá de banda, que é o da Alexandre, nós temos um projeto de banda, nós temos capoeira. Fala bem embaixo. Nós temos um projeto de banda e de capoeira lá na escola de samba, que é um projeto que é obrigatório, tem um projeto social dentro da escola de samba, que nosso terreno também é uma permissão de uso de 100 anos. Então, tem que fazer projetos para trazer a comunidade de volta à escola de samba. E começar a falar não, né? A gente começou a falar não para tentar fazer uma escola de família. Onde tem família, a comunidade está presente. Tem escolinha de bateria, mestre? Mestre Atocha, para você. Boa noite, mestre. Boa noite, Vani. Agradecer você pelo convite, né? da gente estar fazendo parte aqui desse grande programa que hoje está sendo um sucesso aí nas redes sociais, né? Para a gente é um imenso prazer estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, né? E, respondendo a sua pergunta, é um trabalho que a gente vem fazendo muito grande lá, que hoje a gente está sendo considerado aí uma das melhores baterias do grupo, justamente por causa desse trabalho que a gente vem fazendo. É isso aí. Então, eu entrei como mestre de bateria no Flor de Vila Dalhilo ano passado, pra mim é até uma tristeza falar isso, porque quando eu assumi lá, era só eu e os diretores. E aí eu falei, poxa, o que a gente tem que fazer pra gente poder... Trabalhar. Pra gente poder ter esse time. E foi trabalhar. Graças a Deus, esse ano a gente começou com a escolinha lá com praticamente 60 inscritos na escolinha, que pra uma escola do grupo que a gente está, é muito, é muito. Pra falar pra você, é muito. E, mestre, um mestre de bateria me falou e eu comecei a observar. Galera, as crianças aprendem e são mais disciplinadas, chegam na hora, tipo aquela, ai mãe, tem que chegar 8 horas. E é 8 horas que está lá, e eles são frequentadores, direitinho, às vezes até melhor do que um adulto, né? Sim, muito. E eu, quando eu aprendi, foi nessa mesma linha. e hoje a maioria dos ritmistas que a gente já subiu pra bateria principal são crianças, porque elas pegaram um carinho tão grande pela escola e, ao mesmo tempo, eu incentivo elas. Se dedicam. Vocês têm que se dedicar, tirar nota boa na escola, porque aqui também é uma escola. Então, se você não tirar nota boa na escola e a sua mãe chegar e falar que você não está indo bem na escola, que você está aprontando, você não vai tocar aqui. Porque aqui é uma diversão. Aqui é uma diversão. e na escola é o seu futuro. Você pode ser um doutor, um advogado. É verdade, gente. Então, eu venho passando isso pra eles e, graças a Deus, vem dando muito certo e hoje está aí como está o trabalho. E sábado vai ser a festa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas sábado vai ser a festa que vai consagrar todo esse trabalho, não é, mestre? Sim, com certeza. É um princípio de um grande, um grande trabalho que a gente está plantando hoje pra colher amanhã. Hoje a gente está nesse grupo, mas a gente está se fortalecendo. É um trabalho de formiguinha. A gente vem plantando aqui uma sementinha aqui, outra semente ali, que a gente sabe que o que a gente vai colher no amanhã vai ser fruto muito grande e muito bom em prol da nossa escola, que é a Flor de Vila da Lila. E o meu amigo diretor. Boa noite. Tudo bem? Como é o seu nome? William. William. você faz parte da direção. Isso. De? Bateria. De bateria. Diretor de bateria. Isso. Difícil lidar com a galera lá. Um pouquinho, né? A gente falou que as crianças são melhores, né? As pessoas é um pouco difícil, né? É porque tem bateria, gente, que ela acaba querendo reivindicar algo em dia de festa. Ah, é aquilo lá, não é? Eu já fui em festa que... Acabou a festa. Parou a festa porque a bateria... Ah, é hoje que a gente vai resolver os problemas. Eu acho que não é legal. Eu acho que não é profissional. Mas já vi muito. E vou ver. Vou continuar vendo. Principalmente baterias de grupos especiais, bateria grandes, porque acham que é maior do que aquele pedaço de pano ali que se fala pavilhão. E ninguém é maior do que aquilo. Porque se não tiver um pavilhão, não existe ninguém. Não existe bateria, não existe interesse, não existe escola de zamba. Se o pavilhão não está na avenida, não tem carnaval. Não tem escola na avenida, né? E muita gente se acha maior do que o nosso pavilhão, né? Tem pessoas que passam, o presidente passa, o carnavalesco passa, o mestre de bateria passa, mas o pavilhão, esse paninho que nós aprendemos há 100 anos atrás, lá no meio da escravidão. Quantos choraram. Na senzala. Onde a nossa comissão eram os guerreiros que defendiam o nosso pavilhão. Esqueceram muito desse propósito do carnaval. Sim, sim, muito. Já temos ditado aqui... Uma vaidade maior, né? Eu me referenciou... Só vejo o sambista quando eu olho para trás. Para trás. Para o passado. E a gente vai se reciclando, se desculpa, meu diretor, o Willis, a gente vai fazendo curso, fizemos curso na Vila Maria, fizemos, tivemos a oportunidade de fazer curso na UESP, aprender um pouquinho do que é o nosso pavilhão, do que esse pedacinho de chão, de paninho, entendeu? que é a nossa grande alegria, o nosso grande desenvolvimento. Você acaba chorando. É, muitos choraram, muitos brigaram, e a vaidade é uma coisa que atrapalha o respeito no samba. E o carnaval hoje cheio de regra. Sim. Acabou aquele carnaval da Tiradentes, de um cuponete, pegava fantasia, dançava, curtia. E você tem que dançar olhando para a nuca do carnaval. Mas eu volto a repetir. Eu gosto muito da UESP. Sim. E eu acho que, olha, não vou falar, porque aqui é o francamente. Sim. E eu sou franca mesmo, transparente, e eu falo que é um dos carnavais mais tradicionais. Sim. É, o carnaval de verdade é o carnaval de rua. É. Onde o povo não paga, onde o povo vai lá, assiste de graça, né? Então, eu acho que é o carnaval, eu adoro o carnaval de rua. Aqui em Santo André, a gente desfila também. E o carnaval de UESP, para mim, é o carnaval do povo, o verdadeiro carnaval do povo. Mas os prefeitos não dão valor, né? É. Que estão acabando, acabando o carnaval de Santo André, de Mauá, de Guarulhos. Ah, o ABC inteiro, gente. O verdadeiro carnaval, agora nós estamos no carnaval do Aimbia, onde a água lá é cara, a cerveja é aquela lá e é cara, você sai para fora, não tem uma praça de alimentação, diferente do Rio de Janeiro. Carnaval show, né? Se diverte, curte o carnaval. Sou paulista, 51 paulista, nasci em São Paulo. Fui duas vezes, tive essa grande alegria, pensei que eu nunca ia pisar no Rio, tive, fui, entendeu? E vi que o carnaval de lá, em Gó, tira dentes, onde aqui, profusão da corda, onde o cara tem cinco fios, cada um tem uma barraca de churrasco, do gatinho, você come, se diverte, o carioca te trata, você bem. Em São Paulo, não. Conheci uma carioca lá da Tijuca, ela sozinha, estava tomando conta de cinco carros, alegórias. Aqui hoje, você tem a torcida organizada, um exército para tomar carro, se você tiver de verde, se você encontrar a torcida, você apanha, e apanha mesmo. Então, o carnaval de São Paulo... Mas então, né, presidente, prefeitos, a gente fala, tem um monte de pedrinha, mas a gente ama, o que a gente pode fazer? A gente fala, ah, eu vou parar. O ano passado, eu falei para o meu marido, é o meu último ano de porta-bandeira, vou parar. Aí ele, tá bom, para mesmo, porque não sei o que. Passou o carnaval, não, não vai parar, não. A diretoria falou, não, não vai, não. Aí a gente esquece, né, é a mesma coisa a mulher quando tem dez filhos. Aí ela tá lá na maternidade gritando, ah, nunca mais, não, o ano que vem ela tem de novo. E a gente tem aquele tempinho de descanso, para a gente se tomar aquele fôlego e voltar a ter, passar nervoso, a passar raiva, e dizer, mas, mano, vou estar na avenida. É o que a gente precisa para viver. É. Todo o sofrimento da política, que o nosso sofrimento é o samba. É acordar com o samba, é dormir no samba e saber que lá na frente tem mais samba para se fazer. Essa é a semana puxista que nós somos escravos do samba. Sim, sobreviventes, sobreviventes. Meu amigo, Oscar, boa noite, Oscar, vou vir aqui agora. Boa noite, Oscar, tudo bem? Eu vou abrir a todos. Oscar, o que você faz dentro da comunidade Flor da Vila da Lila? Na direção da aula de compositores. E agora tem som? Gente. Então, Oscar, boa noite. Boa noite a todos e todas. E parabenizar você, Wanderlé, pelo programa. com muita sorte. Já trabalhei junto com Oscar. Já trabalhamos junto na época da flor. E, como você falou, quantas vezes a gente fala que é o último ano, vamos desistir. Eu já passei, passamos por outros lugares, outras escolas. e o coração, o coração bate mais forte. Não, não adianta, não adianta, gente. E aquela, e o, uma coisa que vocês falaram aí, o que está faltando, o sambista, é, é, colocar na cabeça que o carnaval, a disputa, é só, lá na hora do, na hora do concurso. Teve um amigo, tem um aplicativo de samba que ele mapeou, tem 45 milhões de pessoas que, que gostam de samba durante o ano inteiro. Imagine, 45 milhões. Só que, infelizmente, é fragmentado. Cada um, é a mesma coisa do Brasil. Vive samba o ano inteiro, né? Cada um vendo só o seu lado. Imagine, se unisse, em prol do samba, o que poderia reivindicar? A gente está falando dos políticos. 45 milhões seriam 45 milhões de votos. Imagine se todo mundo colocasse na cabeça que a gente unido, ficaria... Mas eu vou te falar, o samba não é unido. Sertanejos são unidos. Eles se unem, eles fazem show juntos. O samba não é unido. Nossa própria panela está difícil. Mas agora está mudando. É a competição, a vaidade, e acabam um furando o olho do outro e aí é complicado. Está começando a mudar. O pessoal está tomando uma consciência. Isso, é. Que unido, a única maneira de a gente continuar sobrevivendo é unido. A gente está vendo, principalmente em São Paulo, eu estou vendo que o carnaval de bloco está dominando tudo. O bloco está crescendo muito, gente. Está crescendo blocos e blocos mais. E se as escolas de samba não tomarem essa consciência, daqui a pouco vai acontecer algo que aconteceu na Bahia. Eu não sabia que na Bahia tinha escola de samba. Dizem que aconteceu a mesma coisa, foi o mesmo processo. A escola de samba passou para bloco e depois o triolético dominou, acabaram com as escolas de samba. E isso é uma coisa que São Paulo, o Rio, tem que tomar cuidado, porque o carnaval está muito cheio de regra, muito engessado. O que é proibido no carnaval é sambar. Hoje em dia, você tem que mudar as regras. É verdade. E os presidentes também, que são eles que votam o regulamento. Eles têm que se juntar e mudar o regulamento, se unir. Não, onde você viu? O carnaval foi feito carnaval não, né? A escola de samba foi feita com samba. Agora você é proibido de sambar as aulas. É verdade. Hoje em dia, é oito filas. É coreografia para aula, toda coreografada. Eu vi uma escola, não me lembro o nome, também se lembrar, não vou falar. A escola veio coreografada do início ao fim. Eu falei, isso é carnaval. Cadê a alegria do Fulião? Cadê a espontaneidade dele? Não existiu. Era coreografada do início até o último. Acho que até aquela, o pessoal, os gari, acho que veio coreografado também. É o carnaval para inglês ver realmente, né? É, complicado. E quando não se tem carnaval na sua cidade, você acaba indo para onde, gente? Você acaba indo para São Paulo, se você não tem carnaval em Santo André. Você acaba indo para São Paulo, né, Chiquim? Francisco. Francisco. Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite. Tudo bem, Vânia? Tudo bem. Um prazer estar aqui. Amigo daqui de Santo André, né? Há muito tempo, né? Opa, Santo André não, Mauá, né? Você começou de Mauá. Mauá é... Acadêmicos de São João. Acadêmicos de São João. 1986. E aí, é o que eu falo, a pessoa se transporta para onde tem carnaval. Sim. Não tem carnaval em Santo André, vamos para São Bernardo. Não tem São Bernardo. Sim. Ah, vamos para São Paulo. E assim, vai. E você chegou em Flor da Vila da Lila, como você chegou lá? Foi por um simples convite para fazer no Samba Enredo. Está ligado o som dele? Está tudo ok. Para fazer no Samba Enredo, eu, meu parceiro Beto Joia, mais um outro que não está presente, fizemos o Samba Enredo, levamos lá, e nós ganhamos o samba. E a partir daí, o presidente nos convidou para a gente fazer parte da ala musical da Fora de Vila da Lila. Estamos até hoje, já vamos partir para o segundo ano. Esse samba de 2019 já é de vocês? Não, não. Ou é... É do Vaguinho e companhia. Vaguinho. Foi o samba concorrido ou foi... É, foi um concurso. Foi concorrido, teve concurso. Teve concurso. Legal. Apresenta a sua ala musical aí. Esse é o nosso intérprete oficial, Beto Joia. Beto, boa noite. Boa noite, estamos juntos. Cavaco. Esse aqui é o Edson. Edson. Também de Santo André. Também, galera, de Santo André? Os três estamos em Santo André. Boa noite a todos. Só tenho a agradecer a essa escola de samba, que é o meu segundo ano, e eu estou muito feliz, assim. A rapaziada é tudo... É... Sem palavras, assim. Só tenho a agradecer. De que bairro você é de Santo André? Eu sou do... Eu sou próximo aqui do Parque das Nações. Parque das Nações, gente. E você é? Boa noite aí, o pessoal do samba. Eu sou daqui de Santo André também. Um salve para... Pessoal do samba! De que bairro é de Santo André? Eu sou da Sacadura Cabral. Perto da fundação. Sacadura Cabral? Já morei na Sacadura Cabral, hein? Já. Já morei. Chiquinho, você é de onde? Eu moro na Rua das Figueiras, no centro. É centro? Ai, Chique, bem. Eu sou pobre mesmo. Olha a Rua das Figueiras. Hein? Se eu fosse Chique, eu não estava na escola de samba. Muito pelo contrário, eu sou povão. Tem um monte de barzinho aí na casinha do Chiquinho, lá no meio, né? Exatamente. Mas só que eu não fico ali. Porque a Rua das Figueiras só virou para agora. Eu não fico mesmo. Eu só esqueceu de perguntar se ele mora dentro de um barzinho. Você mora dentro de algum barzinho? Não, eu moro do lado do restaurante. Ah, é? Porque lá a Rua das Figueiras é a rua da... Mas eu moro na parte de baixo, eu não moro na parte de cima, onde tem os barzinhos. Mas eu não fico em Santo André, é muito difícil. Agora, minha ocupação desde o... De agosto do ano passado é Flor de Vila da Lila. Ah, quem foi Wagner? O que você está falando aí, Wagner? O Chiquinho mora lá perto da feira, hein? Não, eu moro aqui no começo. Olha, ele não mora perto da feira. Ele mora aqui no começo. É perto da feira, sim. A feira fica do outro lado. Olha lá, é perto da feira. É perto da feira. A galera de Santo André aqui em peso, gente. É o que eu falo, né? Não tem carnaval. Não tem carnaval. Responde que é. Aonde vai pra onde? E o nosso carnavalesco da onde é? Da onde você é? Também aqui de Santo André. Do André, gente. Olha, Santo André tem sambistas. O ABC inteiro, né, Wagner? Sambistas campeãos. Né, Xuxa? Sim, sim. É, o trabalho é muito legal, né? Nós aqui do ABC lembrar que grandes sambistas já saíram daqui. O Tico, né, que foi da escola aqui Leões do Vale, que é ainda, né? Ele chegou a puxar uma cidade alegre em São Paulo. O Canhão puxou dois anos de Rosas de Ouro. É daqui também de Santo André. Então, grandes sambistas saíram aqui do ABC para dar uma grande força lá no Carnaval de São Paulo, né? Então, a gente fica contente. E, principalmente, assim, existem os prós e os contras, né? Mas, nessa parte, a aceitação de portas abertas, mesmo aqui nas cidades do ABC, tendo carnaval, a gente também pode trabalhar, e está trabalhando, né? No Carnaval de São Paulo. Então, isso é muito importante, né? E só falta agregar mais essa parte e esquecer um pouco do nariz em pé, né? Vamos ver. Deus queira e Ele quer nosso Carnaval daqui de Santo André com a nova diretoria da UESA. Acredito que, amém, vai ter Carnaval. Ou, não sei, esse ano, 2019, mas 2020 já é garantido. E, gente, daqui a pouquinho vou trazer coisa bonita. Ah, porque esses aqui são tudo feios, viu? São tudo homens. Mas eu vou trazer pra vocês aí, daqui a pouco, uma rainha. Rainha da bateria. Vitória. Vitória. Daqui a pouquinho vou chamar elas. Segura aí. E vamos começar a falar sobre uma festa bafônica, linda, que vai ter... Tu quer ouvir? Não, não. Não, tu quer ouvir, não. Vila Maria, né? Vila Maria. Vila Maria, X9, Tatuapé, Mocidade Alegre, olha só. Ai, tem uma ali que já tá pulando antes da hora. Terceiro Milênio. É Santa Bárbara, né? Santa Bárbara. Tradição Albertinense. Nossa, quanta gente. Leandro Itaquera, Tatuapé. Olha. E o mestre de bateria fica como nessa? Vai se sentir o rei. Não, não precisa de rainha de bateria, porque o mestre vai estar lá. Gente, é uma festa pra vocês, o reconhecimento da direção da escola, do presidente, de toda a comunidade, é um presente enorme, uma festa dessa pra vocês, né? Sim, com certeza. É um presente enorme, né? Uma gratificação muito grande, mas por trás disso tem um trabalho muito grande que tá sendo feito, né? Com os mínimos detalhes para que nada dê errado, né? E que, mais uma vez, a gente faça uma grande festa, né? Quanto essa, até porque a escola nunca teve um encontro de baterias com tantas escolas convidadas, né? Então, a gente tá fazendo tudo com o mínimo possível para que nada dê errado, né? E a gente possa fazer uma grandiosa festa, né? Como já está sendo comentado em todas as redes sociais. E vai ser, gente. Vai ser, se Deus quiser. E vai dar tudo certo. A noite de amanhã vai estar maravilhosa. E eu conto com a presença de todos vocês, né? Daqui do programa, principalmente você, Vânia. Amanhã eu vou estar lá e já peço permissão para o presidente para a gente fazer uma cobertura lá desse trabalho todo, dessa festa, que com certeza vai ser maravilhosa. E parabéns, presidente, por apoiar a bateria, por fazer um grande evento na sua escola, porque Flor de Vila da Lila tem uma quadra enorme, né? E é uma das maiores quadras que tem, né? E vai, com certeza, acolher toda essa galera de toda essa comunidade, de todas essas escolas que estão indo. Tá? E vamos agora chamar uma rainha? Vamos chamar ela, gente. Para vocês, meninos, que estão aí de plantão, vendo francamente com Vânia e Franco, vou chamar Vitória, né? Vitória, rainha de bateria. Pode vir, Vitória. Vitória, rainha de bateria de Flor de Vila da Lila. Boa noite, Vitória. Boa noite. Tudo bem? A Vitória estava lá fora, chamei a Vitória, a Vitória já entrou. Gente, onde eu estou? Como? Fico. Relaxa, Vitória. Relaxa, Vitória. Vamos conversar. Como que você chegou até o posto de rainha de bateria na escola Flor de Vila da Lila? Então, eu comecei como o destaque dela do meu pai, né? Aí ficou indo assim. Aí só com aquela vontade de menina, de ver as mulheres lá. Aí eu falei assim, eu quero ser rainha, né? Aí, tá bom. Aí me chamaram para ser rainha mirim da escola. Aí fui no começo, não era tanto assim gosto pela bateria, era mais pelo samba, né? Mas aí depois criei uma gratidão enorme, comecei a gostar pra caramba da bateria, do meu cargo. E foi aí que eu fui como rainha mirim. Aí depois a... Você é filha do presidente? Nossa, presidente, e aí? Como que consegue deixar a menina na frente daquela moarada toda? E aí ninguém vai mexer também, porque é filha do presidente? Quem é que vai mexer? Assim, né? A Victoria, ela começou com seis anos de idade, desfile de destaque de ala. Uma ala de 80 pessoas. O primeiro desfile dela foi no Butantan. Ela saiu com seis anos de destaque de ala. E daí tinha outros concursos. E aí ela ficou ficando como destaque de ala. Era a minha esposa, a minha irmã. Mas aqui no Butantan saiu só ela, de destaque de ala. Tanto que ela ficou uma semana sem pisar no chão. Porque ela sambou com seis anos. Passou essa avenida todinha sambando. O pessoal fotografando. Foi uma menina de seis anos. Hoje está com o corpo, né? Hoje está com quantos anos? Eu, dezessete. Dezessete. E é o primeiro ano de rainha na frente da bateria? Já é meu quarto ano. Quarto ano de rainha de bateria. O oficial, eu era a rainha Mirinho. Já tem madrinha da bateria ou ainda não? A madrinha. Teve madrinha. Até que passou a faixa para ela, a Fernanda. Era uma corte, na verdade. É isso que eu ia te perguntar. A corte está formada ou ainda não está formada? Sim. Algumas meninas saíram fora até por causa do namorado. Que era a filha do meu compadre, Flávio, que é diretor de harmonia. A filha dele. Tinha minha filha. E mais uma menina que teve filho. E aí ela se afastou. Está voltando esse ano. A musa de bateria. Está voltando a musa. E assim, porque nós fizemos concurso na Flávia da Leila, antes do mandato da minha filha, da Fernanda. E aquele motivo de piada, né? Tem as mulheres bonitas na comunidade. Tem as mulherão bonita na comunidade. Mas elas não participam, viu? As moças bonitas, elas acham que têm vergonha. Elas acabam não participando. Mas para dar risada, ficar curtindo, fazendo piadinha. É. Então nós paramos de fazer o concurso de rainha, de curte da escola de samba. Procuramos dentro do nosso membro, da nossa diretoria, da escola de samba, a pessoa que se interessa e respeite a bateria e o nosso pavilhão. Valor para dar casa, né? É isso aí. Para estar o próximo ano para disputar a corte do carnaval de São Paulo. O sonho dela é desde os 16 anos. Olha, pela UESP. Pela UESP. E a história é... O carnaval tem uma história muito bonita e muito triste, né? É verdade, é verdade. E por isso que a gente joga para frente. Essa daqui, então, acho que estava na barriga, já estava lá sambando, né? Já. A esposa é só o grávida. Meu amigo, o cavaco aí está ligado? Só o grávida. Cavaco está ligado? Faz um... Um... Um castinho aí. Deu aí, Alexandre? Vamos cantar aquele sambinha do ano passado, então, de 2018, né? Vocês conseguem, vocês sabem. Ou o samba que vocês ganharam, gente. Uma exaltação. Vamos cantar o que vocês acharem legal. Vamos dar aquele sambinha, assim, só para a nossa rainha. Curuguru, vamos lá. Segunda-feira de carnaval Viemos pra Avenida Tiradentes Para o acerto de contas, afinal A flor da vila é Ora se é Moço duro de ruer Vamos à luta, moçada Que o nosso lema é vencer Já ganhou, dizia a plateia triunfal Pintou mais um campeão No subúrbio da central No subúrbio da central Dez aqui, dez ali, dez a colar Os jurados deslombravam É dez pra todo lugar Já ganhou, dizia a plateia triunfal Pintou mais um campeão Pintou mais um campeão No subúrbio da central Dez aqui, dez ali, dez a colar Os jurados deslombravam Os jurados deslombravam É dez pra todo lugar Eu falei segunda-feira Segunda-feira De carnaval É sexta-feira É isso aí E flor da vila da lila Aqui no Francamente com Vani Franco Gente, só agora Isso tem a semana toda E a gente vai dobrar esse número Três mil trezentos e noventa Três mil quatrocentas visualizações Agora Opa Galera Obrigado Obrigado De coração Olha, e eu falo que o meu programa Não é meu É de vocês sambistas Continue compartilhando Visualizando E eu tô muito feliz Gente, até... Não, até parei Até parei Até parei, gente Muita emoção Hoje, sexta-feira Primeiro Francamente com Vani Franco Às sextas-feiras Porque antigamente era quarta E aí eu falei assim Não, mas o povo do samba gosta da sexta E já começa sexta-feira E vamos cantar mais algum sambinha Galera Vamos mais uma Vamos cantar um sambão, né? Vamos mais uma Que o pessoal lá quer samba E nós vamos Com? Vamos levar um alusivo da escola aí Vem junto aí comigo aí, meu diretor É com você, é com você É com você, é com você Vem, chega, minho Eu sou da Lila O que eu quero é respeito E o quê? Com muito orgulho Hoje eu vou bater no peito Eu não vou, eu não vou Eu não vou deixar Calar a nossa voz Juntos 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 Juntos, eu e você seremos nós Eu não vou deixar calar a nossa voz Juntos, eu e você seremos nós Dalila Beita, Vila Dalila Segura Meninas, vamos assim, ó Vamos ficar assim numa meia lua Pode ficar aí, gente, que não tem samba mais Só vou dar espaço aqui, ó Vamos reforçar o convite para amanhã Está naquela grande festa, Xuxa? Sim, sim, amanhã está acontecendo o primeiro grande encontro de baterias Lá no Flor de Vila Dalila Com oito escolas que serão apresentações principais Mais a bateria, lógico, eles também vão reforçar aqui Mas nem precisa dizer a grande festa que estamos preparando lá E esperamos todos vocês lá Para dar aquele axé mesmo E vocês vão sentir a verdadeira garra daquele chão O chão vai tremer, pode ter certeza Não é, Mestre Achó? A partir de que horas, Mestre? Com certeza Como diz o nosso intérprete oficial aí Estamos juntos e misturados E amanhã o chão vai tremer A partir de que horas? A partir das dezoito horas A partir das dezoito horas A abertura dos portões Às vinte horas A abertura da nossa bateria Osso Duro de Ruê Com a nossa rainha E aí às oito e trinta A gente dá início com as escolas convidadas E de antemão Gostaria também de agradecer Com a sua liberação Gostaria de agradecer A todos os pessoais envolvidos Porque assim, eu sou o mestre da bateria Mas sem o pessoal por trás Não seria como está hoje A frase que eu digo Quando não se tem dinheiro Tem parceiro Sim, com toda certeza E todo mundo tem o parceiro no samba Aquele que fala assim Oh, estou aqui Chega junto E a galera vem, né? Sim, com toda certeza Eu gostaria de deixar um abraço E um beijo no coração De todos os pessoal da bateria O nosso diretor de Gão Rodrigo, o Marvin O Adriano, o Juan A Gleice Alô, alô, alô Um beijo no coração de vocês Sem falar nas nossas ritmistas Que a gente tem as ritmistas também lá Ai, adoro, gente A única coisa que eu não toquei ainda Não participei De uma escola de samba Acho que foi duas coisas Que eu ainda falei com o Ninho Foi a comissão de frente Que eu tenho uma vontade De sair numa comissão de frente E lá no... Chocalho Chocalho Não, nas Baianas Eu dispense, tá? Acho que eu vou para a velha guarda direto Ivã, lembrando principalmente Que os portões estarão abertos Até as 21 horas Entrada franca Após as 21 horas Aí o ingresso é 10 reais E o estacionamento Estaremos lá com o nosso estacionamento É 10 reais também 10 reais também Então, olha Galera Até as 21 horas Entrando Entrada franca Tá gratuita Esperamos todos vocês lá Após as 21 horas Será 10 reais E assim A festa de toda flor Não, mas se vocês chegarem assim 9 horas? Até as 21 horas Se vocês chegarem 9 e 5 E falar Eu assisti o francamente Com o Vani Franco Entrada liberada Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Libera para eles entrarem Olha aí A gente só tem que tomar cuidado A galera está aqui assistindo vocês Só tem que tomar cuidado Para esses 4 mil aí Não chegarem nesse horário É isso não Então, já pensou? Exatamente, né? Mas a quadra é grande Abraça todo mundo E com certeza Esperamos que todo mundo está lá Eu quero Um de vocês Eu tenho que ficar lá na portaria Cheguei e falei assim Nossa! Eu cheguei aqui Eu estava lá Assistindo TV Vindo a galera toda Mandando a chá para eles Eu cheguei na 9 e 5 Gente Pode entrar aí Tá bom? E olha, gente É um prazer enorme estar com vocês Foi a minha primeira escola de samba De trazer aqui no Francamente E o que eu vou pedir é samba Vamos embora O amigo quer falar aí Eu vou falar uma coisa Eu queria aproveitar a oportunidade E parabenizar a bateria Eles fizeram um trabalho maravilhoso Até um sonho que eu tinha Que eu cheguei E eles estavam com uma parceria Com a bateria universitária Olha que coisa bacana Olha o local, né? Muita gente tem aquela imagem De escola de samba Sem nunca ter pisado Eles deram a oportunidade De quebrar alguns conceitos Que algumas pessoas tinham Tem aqui Você tem duas Bateria Para... Bateria É, acho que é Nossa, são maravilhosos Isso São maravilhosos Foi? Foi, Nami A infanteria O PBC Isso São maravilhosos, gente Parabéns pela sua integração Não fazia um sonho diferente Sim, verdade É forte Bem cadenciado E eles têm uma ideologia Que hoje está indo Para a maioria das escolas Que é o ritmo cadenciado Uma afinação diferente Que é o que está levando Hoje Que é a diferença De uma bateria para outra Então isso é muito bom Então Eu Visando as parcerias Fui buscando As universidades Que hoje está muito forte Na nossa escola Referente à bateria Então a gente Eu penso assim Nós que somos pequenos A gente tem que unir forças Então a gente tem que unir Com quem quer unir com a gente Então eu busquei esse meio Que são as baterias universitárias E hoje está dando muito certo Então a gente está só seguindo Mais para frente aí Para a gente conseguir O nosso objetivo Que é voltar ao AIMB Parabéns aí Vou pegar esse microfone aqui Porque o meu já era É o senhor Alexandre Aí como que é Você falou que você quer Sua camiseta Da produção Fala com o Wagner Como que é Tipo só acho Produção Tá bom Wagner Tá bom Pode falar presidente Agradecer E pedir desculpa Algumas escolas de samba Que dentro do nosso ofício Já não foram convidadas Porque nós estamos fazendo Uma escola de samba De grupo especial De liga Entendeu Então eu pedi desculpa A pessoa da Nenê Que eu tenho muito carinho Entendeu Sou flor de Vila da Lilia doente Mas tenho muito carinho Pela Nenê Que representa a nossa escola O nosso bairro A nossa zona leste Entendeu Não foi desfazendo Desse grande pavilhão Da Nenê Né Então eu quero agradecer Pedir desculpa A todos os componentes Da Nenê De algumas agremiações Entendeu Mas estão todas convidadas E não foi desfazendo E não lembrando Sim Entendeu Nós começamos aí Junto com a bateria Numa reunião aí Quando nós vimos o tamanho Dessa festa É a festa de grupo especial De liga Então mesmo Parabéns E a intenção Não foi deixar nenhuma Mais um passaporte Do tamanho da escola de São Mesmo sendo daquele tamanho Nós temos que ter Consciência Do tamanho Até onde nós vamos Caminhar Porque são muitas coisas Que a gente tem Que oferecer Não deixar ninguém Passar em branco Porque a escola de São É uma escola de São Recepcita Que recebe muito bem Entendeu Gosto que todo mundo Sai de lá Come um lanchinho Toma um Guaraná Né Então Recebi algumas reclamações Isso que eu vim Né Pedindo Na licença Ao seu programa Um programa excelente Desculpa a todos Gente O programa é de vocês De vocês sambistas Eu que agradeço De vocês estar aqui Essa noite Lembrado sim Foram lembrado muito Mas o tamanho Né A gente só pode caminhar Até ali Mas no próximo Com certeza Né Preocupado com a chuva Com o tempo Né E São Pedro Abençoou a escola de Samba Vai abençoar amanhã Nós todas vamos estar lá Essa garota aqui Vai estar com a Leandro de Itaquera Né Olha lá Passiva da Leandro de Itaquera E olha Antes da gente entrar Com o nosso Samba 2019 Um samba maravilhoso Que olha O samba está dando o que falar Eu quero Nós Em nome da Flor de Vila da Lila Tá E todo mundo E principalmente a bateria Que está em nome dela Trazendo para vocês Para o programa A entrega de uma lembrança Por a gente ter Olha Hoje foi dia dos troféus Para todos vocês Para a produção Tá bom Obrigada Muito obrigado mesmo Olha Wagner Ó O Wagner disse Que vai chegar Umas nove e cinco Será que a gente vai ter Como entrar Wagner Vai pagar Que estava assistindo o programa Consegue O Wagner paga vinte Ó O Chiquinho disse Que o Wagner paga vinte Então nós de todos Em nome da diretoria Muito obrigado Pelo espaço do programa Olha que lindo Muito obrigado Obrigado Xuxa Obrigado presidente Obrigado toda a galera Obrigado E é um prazer estar com vocês Nessa noite Encerrar o programa Cantando Falando E sentindo ele O samba Né Nós sentimos Olha arrepiou Ó Arrepiou Porque a gente sente A gente é o samba E vamos cantar Então Samba 2019 Vamos embora Sim Vamos sambar Galera Obrigado Beijo Tem alguém querendo dar Alguma consideração final Mestre Tocha A palavra é sua Sim Gente Eu gostaria muito De agradecer também Algumas pessoas internas Que ajudaram a gente Sem essas pessoas Nada disso Ia estar acontecendo Que é esse grande evento Amanhã Então eu gostaria De agradecer Algumas pessoas Aí aos mercados Da nossa comunidade Alguns apoios culturais Que sem essas pessoas Esse evento Não estaria acontecendo Então só tenho a agradecer As pessoas Diretamente ou indiretamente As pessoas sabem quem é Infelizmente tem algumas pessoas Que pediram para mim Não citar nomes Mas Sim Estão beijados Acreciados Estão beijos no coração De todos E tenho certeza Que esse evento Vai ser Um arraso Graças ao apoio De vocês Montanha também Está dando um grande apoio Para a gente Cláudia A Cláudia Gente Eu amo a Cláudia de paixão Cláudia Amanhã vou estar aí Para te dar um beijo Pessoalmente Isso Nossa grande porta-bandeira E também Para mim não esquecer E seria injusto O Léo A Ananda Também que deu um grande apoio Para a gente Gente Beijo no coração de vocês Sem vocês Eu não seria nada Ao comando da bateria Vocês são demais Obrigado aí Alguém mais? Alguém mais? Consideração final Boa noite Gente Beijo Amanhã nós estamos lá Cobrindo essa grande festa E vamos de samba Vamos lá Xaracavá Boa noite galera Obrigado Beijo grande Aplausos A essa nossa linda trajetória 45 anos de história Vamos comemorar Alô Alô Tevila Tamo junto e misturado E o chão Vai Legal Vamos lá Comunidade Os arados Anunciam Minha vila Vai passar Dalila A mais bela Flore da minha vida Da zona leste A mais querida Adesila Os arados Anunciam Minha vila Vai passar Dalila A mais bela Flore da minha vida Da zona leste A mais querida Adesila Viajei Vamos lá Viajei Através das civilizações Em busca do ouro Para alcançar A sabedoria milionar Meus sonhos dourados Fiz nas areias do Egito Nas areias do Nilo É sedução Mistério e fascinação No erro de ouro Sentiu o poder A música veio me purificar Purificando o corpo e minha alma Vai se eternizar No erro de ouro Sentiu o poder A música veio me purificar Purificando o corpo e minha alma Vai se eternizar Vê a escrita nascer Com a vida dos faraói No peso da humanidade Desse no suorso cenário Surge o crime A cerveja em nosso cairário Oh, oh, oh Vem amor Tira o meu bis Então me dame a mão Recifra-me, eu devoro Tira o carnaval Desse dar-lhe for e zarraria Vem sambar Aplausos A essa nossa linda trajetória Porém que esse coelho de história Vamos comemorar Os arautos anunciam Minha vila vai passar A da milha A mais bela flor da minha vida A da zona oeste A mais querida A desfila Os arautos anunciam Minha vila vai passar Da Lila, a mais dela foi da minha vida Da Zalara eu sou mais ferida, a Desfila Da Lila, a mais dela foi da minha vida Da Lila, a mais dela foi da minha vida